A recente batalha pela herança de Gugu Liberato tem sido marcada por revelações emocionantes e disputas acirradas. No centro dessa polêmica, o suposto namorado do apresentador, o chefe Tiago Salvatico, decidiu romper o silêncio e compartilhar sua versão dos fatos. Por meio de uma antiga troca de mensagens no WhatsApp e declarações impactantes, ele revelou detalhes de seu relacionamento com Gugu. Fiquem ligados nesse vídeo que eu vou contar tudo isso pra vocês. Mas antes, eu quero pedir que se inscrevam no meu canal e deixem o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho e a trazer mais conteúdo para vocês. Vamos lá? Em uma das mensagens reveladas por Tiago, Gugu enviou um vídeo comovente de Maria Bethânia recitando um poema sobre o amor. Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras todas minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas, diz a cantora na música. Tiago decidiu compartilhar essas mensagens para provar a veracidade de seu relacionamento com Gugu e lutar pelo reconhecimento de sua união estável. Ele afirma possuir evidências robustas, como documentos, fotos e até vídeos íntimos, que comprovam sua história de nove anos ao lado do apresentador. Apesar de ter optado por não divulgar esses vídeos, ele está disposto a apresentá-los, se necessário, a fim de reafirmar sua verdade. O chefe de cozinha também menciona aspectos da vida privada que só eram conhecidos por pessoas próximas a Gugu. Ele revela a existência de contas bancárias conjuntas e sua participação em compras de presentes durante viagens. Tiago destaca que embora o relacionamento não fosse público para o Brasil em geral, ele era conhecido e reconhecido por pessoas importantes na vida de Gugu e em seu círculo íntimo. Além disso, Tiago menciona o último encontro que teve com Gugu, no qual compartilharam um jantar e conversaram antes do apresentador embarcar para Orlando, onde ocorreu o trágico acidente que tirou sua vida. Outro ponto abordado por Tiago é o preconceito que ele enfrenta ao revelar seu relacionamento com Gugu e reivindicar o respeito por sua história. Ele expressa sua frustração com as pessoas que não aceitam sua posição como companheiro do apresentador e a dificuldade em confrontar o estigma em torno da sexualidade de Gugu. Tiago busca desafiar essas ideias preconceituosas, destacando que sua relação era genuína e significativa. Conclusão A história envolvendo o Gugu liberato, Tiago salvático e a disputa pela herança se tornou uma saga complexa, repleta de emoções e revelações surpreendentes. Se inscrevam no canal que é para o YouTube te avisar quando postarmos mais vídeos sobre as celebridades. Até o próximo vídeo. Fui!